E ela, Bonecão Beats No princípio tava tudo lindo Nosso lar era feito de vidro Mas eu fui imprevisível com ela Vacileu, dei bandeira Era suposto a gente cuidar do nosso amor Pra não quebrar porque ela era feito de vidro Eram drenas na via Tempo pra ela não havia O que eu mesmo queria Era só estar na via E ela me avisou que se eu me cansar Musa eu vou bazar Ela me avisou que se eu me fartar Musa eu vou dar gaste Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Em toda essa história sou eu culpado Eu é que não fui um bom namorado Mas ela sempre esteve do meu lado Nem mesmo sabendo que tô herado Minha rainha eu te magoei O seu coração, baby, eu não cuidei Aqui o culpado é o bonecão Ela que me leva Eram drenas na via Tempo pra ela O que eu mesmo queria Era só estar na via E ela me avisou que se eu me cansar Musa eu vou bazar Ela me avisou que se eu me fartar Musa eu vou dar gaste Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela se fartou, foi embora Meu vidro quebrou, não tem voltas Ela, 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 ela E ela, 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 ela Ela, ela, ela Obrigado.